Salve, salve, galera. Achando Dão na área, trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje, finalmente, chegou o dia de mais uma montagem de um PC game aí, né? Muitos falam que não é PC game, né? Mas é sim PC game. Se roda games, é PC game. E tem luz. É PC game, meu parceiro. Tem RGB. Se tem placa de vídeo, se tem um processador top, 16 GB de RAM, uma fonte boa, que isso. Se for um 775... Aí já não. Não, se tiver RGB, é. Tiver RGB, um 775 nesse gabinete aqui, ó. Aí vira um PC game. Aí vira um PC game. Pior que a gente vê na OLX, né? Que parça legal, né? 775 sem placa de vídeo, com 2 GB de RAM, Celeron. Aí nesse gabinete que é PC game. Mandando um CS 1.6. É, meu parceiro. Será que roda? Roda, claro que roda, meu parceiro. Mas é aí, Xandão. Hoje a gente vai montar o quê? Vamos montar um PCzinho. Vamos montar uma maquinazinha, né? Com misturas aí. Tá vendo um gabinete diferente, só que da mesma marca. Porra, é um. Tá na hora de mandar um gabinete pra gente aqui, pelo amor de Deus, né, cara? A gente tem pra pegar um melhorzinho, só que o valor tava exorbitante. Não dá, filho. Não dá, né? Então, basicamente, galera, ó. Esse... Vou montar um PCzinho em torno de quanto? A gente vai calcular aqui, mas um PC bem baratinho, né? Vamos calcular por cima aqui. Tem mistura de peças que é semi-novas. Outras que o Xandão comprou. É tudo semi-novas. Tem o novo aqui, o gabinete, né? Gabinete novo, memória, ponte. É isso aí. Mas ela nunca foi aberta, tá limpinha. Tá limpinha. E, galera, isso aqui é sempre pra mostrar pra vocês o seguinte. É que dá pra montar computador com peças novas e semi-novas. E não precisa exatamente de um Core 5 de décima terceira, né, Junão? É isso aí. Então, o Xandão sempre tá montando aqui a máquina aqui, pra mostrar pra vocês, ó, que é possível. É um benefício. É isso aí. Tá? E, tipo assim, 1155, tá ligado? 1155, placa de vídeo considerada que o pessoal fala que é antigo. Mas, porém, dá pra rodar bastante jogos, cara. Ainda dá pra rodar. Dá um bom caldo. Então, vamos falar aqui de cada peças. Vamos começar pelo gabinete. Gabinetezinho da Hyon, né? Eu comprei um novo. Vem com três fãs frontal aí, RGB. Eu botei uma lateral aqui que eu tinha aqui. E botei aqui em cima também. Só que eu acho que essas aqui... Vocês estão ligados? Não. Não tá ligado não. Mas eu vou ter que botar o adaptador pra poder ligar. Então, ela vai com seis fãs aí. Seis fãs do caraca. É aí. O gabinete mais bonitinho. A pó é USB 3.0, 2.0, todas as entradas de fone. Aqui, tem aqui também um tapetinho, filtrozinho. Põe uma fontezinha embaixo. Tem filtro de coelho embaixo também. Um gabinete bem maneiro, bem bonito. E lembra... Sempre que me lembra o diamante. É, já? É que eu olhando aqui é diferente aqui. Então, nosso kitzinho 1155, já suportando terceira geração. Maconzinho, acho que é E5, 1270V2. Por isso, se eu estiver errado, eu já vou botar aí. Equivalente a qual, o 17? É o 17 aí, o 17 de terceira. 4 barra 8. 4 barra 8. As memórias são novas. São dois pentes de 8 GB na frequência de 1.600, né? É, um pullerzinho box aí, da décima geração. Talvez eu vou tirar esse puller. Vou botar outro puller na base de cobre, 1.55. Mas por enquanto, vai estar esse aí. Placa de vídeo, R9-280X, modelinho de 3 GB. Plaquinha boa, é um pouco mais forte do que a 1.050 normal. Eu já fiz uma preventiva nela, já botei uma pasta térmica boa. Tudo funcionando. Nosso HD de 1 TB, né? Acho que é o modelo da Seagate. É Seagate? Seagate. Seagate. 1 TB aí. Só tem esse. Só tem esse. Queria ter um melhorzinho com RPM mais alto. Não sei o que, só tem esse. E nossa fonte, uma CX 750W aí, pra suportar essa placa de vídeo, que ela suga, suga. Mas, é uma fontezinha muito boa, né? É, que eu comprei de um inscrito. Eu não lembro o nome do inscrito, mas os membros devem saber, né? Eu lembro o nome do inscrito que mandou o Zion. Eu acho que é o Mateus. Tamo junto, Mateus. Valeu, Mateus. E é isso. Essas são as peças aí. Então, a gente vai fazer aquela montagem de Zembraba. Lembrando que a placa também tem espelho. E é isso. Bora pra montagem. E antes, vamos ver aí, mais ou menos, quanto é que vai... Quanto é que esse PC... Quanto eu consegui gastar, galera, nessas peças aqui? É isso aí. Claro, tirando algumas ajudas de alguns inscritos. É... Nem todas as peças foram compradas. Só algumas coisas aqui. Mas, vamos lá. Gabinete, 269. 269 mais... Mais 120 de memória, 16 gigas. Mais 120... E uma fonte que foi essa aqui que consegui com inscrito, né? No Marketplace. Ele nem sabia, mas consegui 200 pontos nessa fonte aqui. Pô, pagou bem essa fonte. E só? Deu 589 reais nas peças... Só isso que eu gastei. Que ele gastou aí. É... Algumas... Teve coisa aqui que foi da caçada, né? É, algumas coisas que foram de caçada. Essa aqui não... Pra lembrar o preço, meu parceiro? É... Gabinete também foi de ferro velho. Esse gabinete aqui que a gente achou. Esse gabinete aqui... A placa livre foi de um inscrito. Só que eu tive que levar pra manutenção. O blog fez. Essa placa de vídeo que tava ruim, né? Aí ele foi... É... Conseguiu fazer a manutenção. E deu bom. Então, essas coisas aqui, basicamente, não tem valor... Tem valor, mas... Tá, mas tudo no SSD, né? Mas depois a gente vai... Depois a gente vai colocar. A gente vai botar o SSD. Isso aqui... É... Galera, o valor disso aqui não tem como, porque... Não tem como colocar. Mas vem mais ou menos o valor que dá, né? Mas... Ah, o que gastou foi R$ 589,00. Isso aí. Tá? Eu gasto pra fazer. Nessas peças novas aqui. Essa montagem, né? Agradecendo a galera que me ajudou. Tanto o inscrito que vendeu a ponte baratinha. Quanto o inscrito que fez a doação do Xeon. Da placa de vídeo. Claro que aqui teve uma ajuda a mais do Claudio. Porque ele fez reparo. Claudio só o bom, meu parceiro. Tá? Se eu vou aí, eu vou pra montagem. Então, vamos lá, galera. Aí, ó. Colocando aqui o espelho agora na placa-mãe, tá? Isso aqui é um item obrigatório. Né? Eu não ligo muito, não. É um item obrigatório. Mais estética. Mais visual melhorzinho. É obrigatório. Senão, se você não botar isso aí no teu PC, vai perder em torno de 15 FPS. Fonte, galera. Caraca, fonte modular, cara. Que coisa boa. Né, gente? Fonte modular, cara. Vocês vão te falar? Eu tenho uma fonte dessa aqui, só que a minha é a TX, tá ligado? Cara, pô, cara, se fosse modular, tá? Ih, não. Eu dou outro lado a fonte. Ah, tá. Vou botar a placa-mãe primeiro. Lembrando que a montagem, pessoal, não interessa. Tem gente que começa com fonte, placa-mãe. Né, irmão? Já adiantei aqui os kits de fã, né? É o que você achar mais fácil aí, né? Colocar logo a placa-mãe logo, porque aí vai redimensionando os cabos. Eu colocaria a fonte, mas aí a sequência... Aí foi direitinho. Show de bola. Eu acho que aqui eu vou precisar botar o... Desmagnetizou o corpo? Despassadores? Desmagnetizou o corpo? Tem que desmagnetizar. É. É os parafusos aqui, quem sabe? Caraca, eu sempre esqueço não era os parafusos. Coloca aqui, ó. Os quatro. A gente coloca assim que eu nunca lembro qual é a... Que no gabinete existe uma... Uma medição padrão, tá ligado? Aqui, ó. Aí, tá vendo? Aí, menino, aí tu vê direitinho. Tem uma máquina. Quem sabe montar uma máquina, já vai pegando a mãe aí. Vai prendendo aí com a gente aí, ó. Aí, ó. No gabinete tinha a gente vinha qual era a... Aqui? É, mas aqui tá aqui, ó. Aqui, ó. ATX, micro ATX, tá vendo? Essa aqui é... Tem que apertar com... Ah, é, micro ATX. Então, tu vai botar assim, aonde tem todos os AM, tá ligado? Aqui, ó. AM, AM, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? AM, AM. Essa placa é micro ATX, né? Cadê? É. Cadê? É. AM é... Aí, tá vendo? Micro ATX. Então, a gente vai colocar onde tá AM. Tá ligado? É isso mesmo. Tá até conferindo ali, mano. Galera, que esquece que é tanta coisa, mano. Décima terceira geração. Há alguns anos atrás a gente tava na... Né? Tudo em volume rápido, mano. Há alguns anos atrás a gente tava usando uns 55 ainda. É. A gente põe 5, né? Tá vendo? Tá vendo, ó. Aperta com... Com a... Tem uma ferramenta específica, né? Mas... Tá vendo aqui, galera, ó. ATX, micro ATX e mini ITX. Tá vendo? Então, ó. AM... Pô, gabinete facilitou bastante. Então, tu vai botar... Ô, Alexandre, esse aqui, né? Esse aqui... AM aqui tá errado, hein? Não é pra eu botar aqui, não. Esse aí. Pode tirar. Quer ver, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha só mais pra baixo. Não, não... É... Ué, cara, não tem, não. É só ali mesmo. Tá vendo? Aí, certinho, tá a marcação. Aonde não tem, tá? Então, recapitulando. Aqui, ó. No gabinete tem aqui, ó. ATX, micro ATX e mini ATX. Então, ó. A nossa é sequer. Tá vendo? Então, a gente vai botar no AM. Agora, por que AM, cara? Eu, doidinho. Doidice, né? Tenta ver. Aqui é micro ATX, não? É, tá certo, é. Tô colocando ali. Galera, o parafuso já fixado. Já aquele suportezinho pra prender a placa-mãe. Agora, ó. Rapaz, a máquina vai substituir o ser humano, filho. Aí, ó. Ó. Ó, pra que mão. Não precisa mais de mão, não, cara. Pode, ó. Pum. Desse pá. Implantar isso aqui, cara. Show de bola aí, ó. Só colocar. Pã. Aqui, ó. Ó. Ó, ó, ó. Que isso mesmo, ó. E tem um torquezinho maneiro. Tá? Tá ganhando forma, galera. Tá ganhando forma aí, ó. Vai ter um testezinho de game, né? É. Aqui, ó. Borrachinha pra não fazer barulho. Tá com speaker. Só esse aqui. Apesar que o cooler tu vai trocar depois, né? Vou. Então, só pra... Tá, mas tá ficando bonita. Já tá ganhando forma. Agora botando a fonte, ó. Aqui é a parte mais delicada, mais chata aí. Que é fazer a organização do cabo. Que olha aqui, cara. Olha a quantidade de cabos que essa fonte tem. Tá? Se vocês forem comprar fonte, cara. Vai gastar o dinheiro em... Cara, vale a pena gastar na modular. Modular, né? Eu falo isso porque, cara. Eu sofro isso aqui, ó. Mas é bem na cena de modular. Ela só vai com os cabos principais. Cara, eu sofro muito com isso aqui. Isso aqui tu não tem noção, galera. Como é que é chato você ter que esconder o cabo aqui, tá ligado? Então é chatão. E fora que tem muito cabo desnecessário que o gabinete à vez não tem. Esse aqui, cadê? Ele tem como esconder os cabos? Tem, tem. Ou não? Tem aquela lá. Deve ter que sobrar um espaço. É, tem, tem aqui, ó. Mas não é tão grande, não, tá ligado? Mas é isso aí. Agora vai passar o cabo aqui, ó. Aí tem que dimensionar certinho. Mas eu acho que o gabinete ele é pequeno, porém ele tem bastante espaço, tá? Ó, a placa como ele já tá colocada já, tá? Agora é só passar os cabos ali. Então, galera. Ó, já tá ganhando vida de novo aí, ó. Aí eu pensei, ai, mas não mudou nada. Mudou sim, colocamos o HD. Tá ali, ó. Aqui embaixo, tá vendo? O HD escondidinho, bonitinho. Só que a luta aqui é grande. A luta aqui é grande. É isso aqui, cara. Cara, calma, meu Deus, cara. Será que tem como fazer uma fonte? Aí, tem que fazer uma fonte sem fio. Já viu? Só por, tipo, indução, tá ligado? Aí é meio difícil. Caraca, eu quero... Eu desafio a Gigabyte, a Asus, né? A criar uma placa por indução. Ia ser maneiro, imagina só, cara. Você, tipo assim, tem os cabos por trás. É a ideia da indução. Do celular, é, por indução, pô. Tipo assim, por exemplo, tu chega assim, o cabo assim, a gente fica assim, tá ligado? Já foi. Ou então, tu já liga no gabinete, a placa liga, tá ligado? Aí ia ser da hora. As ideias do Jerico, né? Não pensei. Mas ia ser maneiro, acabar com esses cabos. Apesar que a fuma do lado é pra isso, justamente pra diminuir, né? Você só usa os cabos aqui, né? É isso aí, que nem o celular. O celular não tem indução, tipo assim, tu encosta assim e carrega. Então, tinha que fazer um gabinete já apropriado pra esse tipo de tecnologia, aonde te possibilita impossibilidade de utilizar os cabos, tá ligado? Entendeu, né? Quem entendeu, entendeu, né? Pra acabar com isso aqui, ó. Agora, o cabo SATA, PAM. E aí, comenta aí, Alexandre, agora, ó, uma pergunta polêmica. Enrolar o cabo, SATA, perde desempenho ou não? Ah, moleque. Vai ter um pessoal aqui como? Que manja pra caraca de nanotecnologia falando aí, não, que segundo você faz uma curva, é que nem você pegar um carro em alta velocidade, numa linha reta e outro com curva. Então, qual que vai chegar mais rápido? A pergunta é, depende do tipo de curva, né? Se for muito fechado, tu bota o R de rapidão e... Acabou, meu parceiro. Então, comenta aí. Será que perde desempenho? Enrolar o cabo ou deixar ele reto? E se perde? Se perde é muito pouco, né, Xanão? Segue o Ficante. É, tipo assim, comparado com a velocidade que tem, cara, a perda é muito pouca, tá ligado? Agora, se fosse com o cabo IDE, aí já seria já, né? Enfim... É, ainda é hoje em dia, né? Poucas pessoas... Não dá mais. Pô, tu... Ah, gente. Só tem esse. Só tem esse. Só dá pra colocar aí, hein? Só tem esse. Poxa, só tem esse. O pessoal da estética... Depois eu arranjo outro cabo. Da estética vai falar... Pô, bota aqui embaixo, né? Ah, botei aqui embaixo, por aqui, ó. Não, aí vai atrapalhar no painel. O que vai atrapalhar no painel, cara? O painel, filho? Eu vou botar o painel como aí? Caraca, mané. Esse cabo aí, mané. Depois a gente conserta, tá? Calma, quem tem em toque aí, relaxa. Pra fechar vai ser outros 500. Mas aí, cara. Ó, só assim, do jeito que o gabinete tá, já deu já um visual bem legal, tá vendo? Tu vê que o gabinete, cara... Tipo assim, pô, tu pega um gabinete desse aqui. Tu... Essa configuração, se você botar no gabinete antigo, cara, ninguém vai falar que é um PC game da NASA, tá ligado? Não é? Agora, nesse aqui, ó. Cara, olha esse. Caraca, maluco! Pô, RTX 5.090, tá ligado? Core 9... 10... 10.400... Não, como é que é? Até perdi a nomenclatura. Não sei o quê. O Core 9... É... Não, o Core 9... É 40... Não, 40 não. De 14, velho. 14, cara. 14, cara. 14. 14ª temporada. Caraca. Aí, é tanto número. Maluco, eu tô perdido. Alexandre, eu... Aí, não, desisto, velho. É muito número que eu... É muito número, filho. É que você parou de... Não, não parei, não, cara. Eu não parei. Eu acompanho, mas... É tanta sopa de letra agora. K, F, F, U. Agora, a Intel vai mandar o nome, já viu? Vai se chamar Ultra. Intel Ultra e 5. Caraca, caralho. Não, mano. Para com esse negócio, cara. Ai, menina. Meu irmão. Cara, já teve muito processador já com nome estranho, filho. Tá ligado? Tem uns PC... Ultra Sun... Poem. Você não quer Pokémon? Não, tem... É, o nome de Pokémon, mano. Os processadores, cara... E os... Os do seu lock é sinistra. É Snapdragon... É... Qual o outro? Exxon... 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 Parece, sei lá, meu irmão. É tanto nome, mano. A gente fica até doido, mano. Mas aí, galera, ó. Aqui tá a parte feia do gabinete, tá? E, ó. Ai, deixa eu dar um giro aqui na placa de vídeo, quem não viu? Cara, a placa de vídeo aqui, ó. Topzinho, tá, cara? Claro que vai ter uns... Pessoa que vai falar... Ai, eu vou conseguir R670. É de desempenho R370. Ah, o que tem, meu parceiro. Agora, se você quiser comprar e mandar, aí já é outros 500, né, Sinal? Fica à vontade. Fica à vontade. Pode mandar. Ai, não. Então, vocês que têm que ter dinheiro. Então, não reclama. Cara, aqui tem DisplayPort, HDMI, DVI, DVI. Qual é a diferença desses dois DVI aqui? Esse não. Você que sabe. Um que tem quatro pininhas a mais. Não, eu acho que não. Ah, então, show de bola. Show de bola. E dual fan, cara. Dual fan, aí, ó. Uma placa de vídeo, creio eu, que seja barata. E tem um botãozinho aqui do poder, ó. Que eu não sei o que é. Enfim. Eu acho que é de... Eu acho que é de Bios. Será? Caraca, eu vou ver. Maneira, cara. Maneira. Se for, é maneira. A gente tá aí, montando aí. Ó o carro do pão. Quem tá escutando aí no vídeo? Carro do pão. É, meu parceiro. As parafusinhas tudo novo, tá? Show de... Caraca, a minha pinça... Esse parafusinha é tudo do... Do gabinete, né? É. A minha pinça, esse aqui, quebrou. Comprar. Ai, tá aí, galera. Tá ganhando forma. Mais uns pouquinho. E essa... Demora toda aí. Aqui a gente não é muito profissional em fazer organização de cabo, galera, tá? A gente não... Né? É, é profissional quando o gabinete facilita. Quando não facilita, não tem muito o que fazer nada. É. Tem uns caras sinistros aí que conseguem fazer uns milagrezinhos aqui, mas... É uma fonte muito boa, né? Ela tem quatro cabos PCI Express. Quatro. Tem quatro. Sobrou dois. Tá vendo? E se a gente olhar a espessura do cabo, ó, ela não é cabo fininho, não. Então, ela ocupa bastante espaço do gabinete. Então, você tem que ter uma boa organização, um bom gabinete pra poder colocar uma fonte dessa. Que, aliás, gabinete também tem suporte de fonte, que você não sabe, tá? Não é, Xenão? Se você pegar esse gabinete aqui e botar uma fonte cinza, o cabo do CPU, o que alimenta o processo, não vai chegar lá. Então, fique ligado nisso aí. O pior é que é verdade. Né? E a gente já... Ih, me lasquei muito nisso já. Fui montar um gabinetezinho, pam, eu falei, caraca, aí vai a velha e boa gambiarra, né? Ah, mas não é recomendado isso. É, quando não... Tem que falar, meu irmão, tem que montar, meu parceiro, aí, né? Tirando agora o acabamentozinho. Ah, tem que ver, espalho, encaixado. Na verdade, é o espelho do gabinete, né? Que o gabinete também tem um espelho que é removível, né? O pessoal fala que é a proteção de paia. Acho que é aí mesmo. Show. E essa placa-mãe, galera? Ela é da Toshiba, é uma boa placa-mãe, tá? Quando ela tá desbloqueada certinho, com a bios devida, né? Ela suporta a Z, o i7, não dá problema, não. Tá? Pelo menos quando eu testei, não deu nenhum problema, não. Graças a Deus. Aí eu sei que vai ter o pessoal... Esse bloco-mãe, o VRM explode, né, cara? O cara não vai ficar fazendo um overclock, não, pelo amor de Deus. Não, que é verdade. A gente fez ali, não esquentou não, tá? Tá legalzinho. Agora nós iremos colocar a placa de vídeo aí, ó. Placa de vídeo, deitamos o gabinete pra ficar mais fácil, ó. Colocar ali no PC Express. Caraca, mano, tá aparecendo... Ficou até... Não, ficou bom, ficou bom, ficou... E a fala que tá... Tá ligado aquela... A RTX? A série 4000? Gigantone, a placa pequenininha? É, que memezinho. Essa chavezinha ali, galera, ela tem um torque do canal. Tem vídeo dela no canal, não tem? Tem vídeo dela no canal, que eu levantei duas garrafas de água, né, com ela. Muito top essa chave aí, ó. Quem quiser comprar, galera, não precisa ser dessa marca, não. Mas compra que é bacana. Olha o torque que ela tem. E a bateria dela dura bastante, tá? Ou não? Porque eu já tenho umas duas semanas que eu tô usando, né? Tô na feira lá. Porque na feira tu não pode perder tempo, não, não, galera. Tem que ser rápido. Ó, Alexandre daqui a cinco anos vai virar um Robocop, filho. Ele vai começar a substituir as partes dele do corpo com máquina pra poder... Tá ligado? Vai virar Robocop. O testador de fonte. Daqui a pouco ele larga um no peito aqui, aí vai testar a fonte. Ele bota no peito. Tá ruim, tá ligado? Agora eu vou me errar. Vai explodir. Só não pode fonte bomba. Se não explode, me erram. Aí, deitamos aqui agora o gabinete. Agora eu tiro o filtrozinho. Aí, ó. Já, cara, só assim, cara, já dá outro visual no gabinete. Diferença... Cara, o truque pra venda... O truque pra venda é visual. A venda, cara, eu acho que é, sei lá, cara, 80% visual, tá ligado, Alexandre? Que você olha assim... Ou mais, né? Que você olha assim, cara, ó. Cara, pode ser... O computador pode ser um 775. Não querendo desmerecer o 775. Jamais. Mas pode ser um 775 com o Pentium Quad Core, tá ligado? Com 8GB de RAM. Mas se tiver um gabinete desse, as chances de ser vendido aumentam muito, tá? Pega e faz o experimento. Pega dois computadores aqui. Bota um Core i9 aqui, Xanão. Todo boladão, bonitão. Bota o gabinete todo véi, todo acabado. E bota um 775 no gabinete top. Cara, se você fizer uma pesquisa... Fala assim, qual gabinete você ficaria? Acho que quase 100% da totalidade que não entende de computador vai escolher o gabinete mais bonito. Porque eles acham que o gabinete é o, né? Mas tem gente que faz, infelizmente, o orçamento da pessoa de vida é tão limitado que às vezes ele tem a oportunidade de pegar ou um gabinete pose ou um gabinete game, assim, muito ruim. Aí às vezes acaba gastando mais no gabinete mais bonito, né? Mas... É, ia com fé. O bom quando você pega um gabinete assim e te dá um pouco de suporte é que o progrede já tá finalizado. Não vai precisar trocar de gabinete. É isso aí, exatamente. Não vai precisar trocar de... Dê preferência. Os periféricos. É isso aí. É, placa-mãe, placa de vídeo. Esses aí. Eu já caí em rabudo de gabinete. Eu já me lasquei muito do gabinete, galera. Pra mim... Fala o meu aí. Já vai fazer quatro anos desde 2019. Eu acho que é isso aí. Então, isso aí. De 2019, galera. Por que gabinete, cara? Pensa. Refrigeração, tamanho... Eu não troquei ainda de gabinete. Que não há necessidade ainda. Eu montei aqui no meu gabinete um bom sistema de refrigeração. Já o Geovão já pegou uns cinco gabinetes, cara. Já mesmo. Já, eu falo. Esses quatro anos... Galera, eu sei. Eu vou falar com bastante propriedade. Gabinete é uma parada de tipo assim... Tu tem que comprar bem. Ainda mais pra gente que troca a tomada de hardware. Trocava, né? Agora tá difícil pra caralho. Só se eu trocar pro... Vou dar uma 40, 90 aí talvez eu vou ter que trocar. Ai, vai ter que trocar. Eu acho. Mas é complicado, galera. O gabinete. Eu já troquei muito de gabinete. Quebrei muita cabeça pensando que era uma coisa, é outra. Enfim. Mas esse gabinete... É aí, ó. Arraio, arraio. Tá ligado? É maneirinho, maneirinho. Tem o que falar, não. A montagem foi fácil, tá? É um gabinete bonito, discreto. O modelo aí dele, ó. Ó, Arraio, manda o gabinete com a gente aí, tá? Essa propaganda não é de graça não. GB1710. Ó, manda aí, ó. Manda aí pra nós aí, tá? Aqui, ó. Essa aqui é a última propaganda. A partir de hoje a gente vai começar a tampar o nome. Se não mandar. Mandar pelo menos aí 10 mil na conta, tá? Caraca, mano. Mas aí, ficou maneiro, galera. Na próxima hora que eu vou fazer uma montagem de um, acho que um pouco melhorzinho que esse aqui, aí vai ser um gabinetezinho já. Mais maneiro de bom. Mas aqui o que... De uma marca boa mesmo. Boa, boa, boa. Mas aqui o que manda é preço e, tá ligado? Qualidade. Preço e qualidade, né? Tá ligado? Pode ter um gabinete que se tiver R$10 mais barato e mais caro, eu vou comprar o de R$10 mais barato, meu parceiro. A ideia é que econom... Fala que não, cara. Economizar. Eu vou economizar até falando economizar, porque é pra não gastar o economizar, tá ligado? Agora o momento mais crítico da montagem. Mentira, galera. Vou botar aqui a controladora. Controladorazinha. Esse gabinete não vem com controlador, né? Não. Não, né? Aí vamos colocar aqui uma blue case. Controladorzinha bem básica aí, tá? Não tem controle? Esse kit de funk não tá funcionando. Esse kit de funk de cima não acende, não. Ah, sem a... Sem o controle de humor. Mas tem controle remoto aí? Ela? Essa controladora aí? É. Essa controladora aqui é só pra poder ligar eles mesmo. Ah, tá. Entendi. É que a conexão é diferente. Mas ela tá funcionando ou não tá funcionando? Exatamente. Só não vai ter iluminação, mas a refrigeração... Refrigeração vai ter sobra. É, porque aqui, ó. Ó, dois coolers saindo. Três, na verdade, né? Tirando o ar quente. E aqui tem três coolers entrando o ar frio, tá? Fazendo bom sistema de airflow. É muito importante a refrigeração do gabinete, galera. O ideal é... O ideal é todo mundo sabe, meu irmão. Pô, tem que tirar o ar quente do gabinete. Então tem que ter... Invista num bom kit de fã aí, tá? Claro, de preferência RGB pra dar mais desempenho. Pra dar mais FPS. E FPS nos jogos, tá ligado? E o melhor de tudo, vai fazer... Vai... Ilumina tua casa toda. Oxi. Vê o meu lá. O meu quando apaga a luz e deixa o vídeo renderizando, desliga o monitor, mano. Parece que tem uma nave extraterrestre lá, mano. Cheio de luzes assim. Eu falei, caraca, mano. Com o tempo, acho que começou a me incomodar. Incomoda, incomoda mesmo. Aí eu, o que? Só afrontar. É que ele fica aqui de virado de frente aí e atrapalha. É, cara. Agora, isso é a questão. Será que vai fechar? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui a proporção. Tá vendo aqui, ó. O horizonte, ó. Vê que o morro de cabo tá aí, né? Esse é o grande problema. Sei que vai ter gente que vai falar... Cara, meu parceiro. Aqui a gente não é brabo não. Dá pra botar fitilha aí. Eu já botei um ali. Depois eu vou botar um aqui no lateral. Esse gabinete, ele não dá muito, né? Depois, pra refrigério de muitos, depois a gente... Cara, essa controladora não vai fechar, não? Não vai, não? Viu? Não vai. Aqui até... Mas vai ficar um morro sinistro aí. A empresa que fechou aqui, hein? Fechou. Ih, gabinete, gostei desse gabinete, hein? Dá pra deixar a bagunça ali como? Tá ligado? Fechou. Aqui, ó. Aqui ficou um vagunzinho, mas... Aqui é do gabinete meio uma... Um pouco de imperfeição também. Mas fechou, fechou, né? Foi. Aí, cara. Caraca, pra mim não ia ficar, não, pô. Caraca, se... Depois, cara, é... Dá uma amarradinha aqui logo. Depois dá uma ajeitadinha. Só que a gente vai montar logo o computador, galera. Por causa do tempo, tá? Mas aí a gente viu que dá pra passar a fitilha e ele não dá. Depois a gente bota, então. Tá? Mas aí, ó. Cara, já... Aí não vou mostrar muito agora, não, que já tá quase na fase final, mas, ó. Já tá aí, já. Aí, pessoal. Computadorzinho montado top. Olha o sistema de iluminação. Muito maneiro, cara. Valeu. Galera, eu sei que no vídeo eu tô falando... Cara, em excesso, perdoe, tá? Mas, ó. O sistema de refrigeração e iluminação tá muito maneiro, ó. Showzão. Cara, ficou top. Ficou bom, ficou bom. Aí, ficou top. Consegui botar algumas fãs, né? Daqui a ajuda. Já ligamos aí. Já deu vídeo já, tranquilão. Isso aqui é a configuração. Só o outro... Deu... Deu probleminha ali, tem que limpar a memória. Aí, colocamos aqui oito gigas aqui. Por enquanto, mas vai mudar, não vai? É isso aí. Vai mudar, mas, ó. Comenta aí pra você que tem esse processador aí. Se é bom, né? Isso aí é... 7, filho. 7, mano. Boladão. Ih, se liga só. Olha o visual da BIOS. Bem maneiro, né? Tem certeza. Essa BIOS aí é top, ó. E, cara, aí, ó. Máquina montada bonitinha, perfeitinha. Essa placa de vídeo não tem aquele sistema, não. Não tem? De zero fã. Tem? Eu acho que deve ter, cara. Tem, né? Mas, ó. Tudo bonitinho, tudo certinho. Claro que vai passar por umas mudanças, tá? Porque a gente tem que montar essa máquina aqui rápido. Só pra mostrar pra vocês. Mas, aí. 580... 589 reais, né? Em torno disso aí. Essa maquinazinha. Em torno disso, galera. Então, tá? Em torno disso. Bem pouquinho. E a máquina ficou bem maneira, ó. Bem legal. Pra vocês verem como o gabinete, ele muda, né? Poderia perguntar no gabinete mais 5, porém, como o destino dessa máquina aqui é outro, o gabinete bonito fica bem convidativo, vamos dizer assim. Xanão, vai fazer testes de games aí? Um gamezinho? Você tá fazendo os testes de jogos aí, né? Você vai fazer a placa de captura ali, pá, fazer uns testes maneiros. É isso aí. Você não roda alguns jogos. Será que vai rodar? Se não der, você já vende. Será que vai pelo menos rodar um Minecraft? Ah, com certeza. Minecraft eu acho que não roda, não. Placa de vídeo, é uma boa placa de vídeo aí. Dá pra rodar alguns jogos. É de quantos gigas a placa de vídeo? É 3 gigas. 3 gigas de vídeo, né? Tá bom, pô. Dá pra rodar bastante coisa, tá? Então, galera, essa aí foi a montagemzinha do PCzinho. Só pra gente registrar pra vocês esse momento aí que a gente montou, né? O Xanão montou, na verdade, que eu fiquei só gravando. É isso aí. E, cara, a maquinazinha... A galera aqui teve uns conteúdos exclusivos aí, a galera... A galera é membro aí do canal. Já tá ligado. Teve alguns spoilers. Eu fiz umas caçadas exclusivas como fonte. Acho que a memória também. Então, galera, se você não é uma poeta do canal, por apenas 2,99 aí, você já... Citaram um apoio. Caçadas exclusivas e spoiler de montagens assim, tá? Essa montagem aqui, só pra mostrar pra vocês aqui, que é fácil montar um computador barato, bonito, chamativo, tá? E roda, dá pra rodar, vamos ver, vamos ver. Roda bastante jogos aí, tá? Eu sei que pra você que tem um Coil 9 RTX 4090, vai falar que isso aqui é um lixo, que isso aqui não é um PC. Ah, não sei o que, como é que fala? É, porque não é PC game, porque você tem um PC, bem provável que seja melhor. Mas a pessoa que tem um computador equivalente, ou o orçamento é apertado, vai achar isso aqui lindo e maravilhoso, tá? Então, cara, é isso aí. PC game é o que roda o jogo que você quer. Não é não? Com certeza. Beleza? Então, galera, esse foi mais um vídeo no canal, eu tenho no InfoGames. Se você for muito mais, não se inscreve, não se inscreve, não se inscreve, não se inscreve no canal, não se inscreve no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu! Dá tchau, PC. Tchau, tchau! Depois eu vou mostrar os jogos pra vocês. Hihihihi!